Você deve pensar criticamente. Você sabe pensar criticamente. Se você não pensar criticamente, a sociedade malvada, capitalista, burguesa, vai te mastigar, te engolir, te transformar num proletário. Você deve ter escutado essa conversa no mínimo umas mil vezes entre o ensino médio e a faculdade que você frequentou, não é mesmo? Numa série de cinco vídeos, eu te mostro como essa história de pensar criticamente só serviu pra duas coisas até agora. Eleger alguns políticos oportunistas que se valem do poder pra dar vez e voz aos partidos políticos e aos sindicatos que os sustentam. E cavar um grande buraco, enfiar a sociedade dentro e esquecer todos nós lá. Primeiro que pra falar de educação não dá pra restringirmos todo o espaço e toda a história a uma só forma de pensar. A uma só ideologia. Educação nasce junto com a humanidade. Na pré-história, quando um pai de família, uma mãe, precisavam ensinar os seus filhos a caçar, pescar, fazer fogo, construir uma cabana. Recorriam à educação. Tinha alguém que precisava ensinar e alguém que precisava ainda mais aprender. Caso contrário, sua própria sobrevivência estava em jogo. Os primeiros fragmentos de educação profissional remontam à Mesopotâmia, à Babilônia e ao Egito Antigo. Fragmentos desta época mostram que famílias abastadas contratavam professores para ensinar os seus filhos coisas que pra nós hoje são simples. Aritmética, agricultura, astronomia, mas que pra aquela época representavam a sobrevivência de todo um grupo social por mais algumas décadas. Já na Grécia clássica, existem relatos de mestres que conseguiam reunir ao redor de si alguns discípulos para ensinar a eles algum tipo de conhecimento. Ainda permanecia a figura do preceptor, que era o sábio contratado por reis ou por um grande comerciante para ensinar os seus filhos algum tipo de arte. O exemplo mais clássico disso talvez seja o de Alexandre o Grande. O rei da Macedônia chamou Aristóteles para ensinar o seu filho. Alexandre aprendeu tão bem o que o seu mestre tinha a lhe ensinar que ele não se tornou só um bom rei na Macedônia. Ele se tornou um imperador de um vasto território. Esse modelo migrou para a Roma clássica. Em Roma, os patrícios também contratavam sábios ou compravam escravos que tinham um notório saber em alguma arte para ensinar aos seus filhos. A ideia que nós temos de escola, com sala de aula, cátedra, carteiras, professor, aluno, só vem na Idade Média. E aí eu preciso fazer o primeiro adendo. Pessoal, quando vocês forem falar de Idade Média, por favor, não reduzam mil anos de história a fome, peste e guerra. Isso é papo de iluminista. Os iluministas, querendo chamar atenção para o seu tipo de conhecimento, para a sua forma de pensar, acharam que podiam reduzir o conhecimento dos outros a uma coisa inferior. Eu gostaria de perguntar a um desses gênios iluministas, sem querer reduzir a inteligência de ninguém, mas gostaria de perguntar quem entre vocês se iguala a São Tomás de Aquino? Quem entre vocês tem tamanho conhecimento quanto Augustinho de Pona? Há que se ter o mínimo de humildade, de se reconhecer que se eu sei alguma coisa hoje, foi porque alguém produziu esse conhecimento antes de mim. Eu não sou produtor de conhecimento, eu sou transmissor de conhecimento. E basta. Na Idade Média, existiam três formas básicas de se ensinar a partir do século XIII. O primeiro era o eclesiástico. Ao redor das igrejas surgiram dois prédios anexos nessa época. O primeiro era a hospitalaria. A hospitalaria servia tanto como hospedagem para pessoas que passavam por uma determinada cidade e precisavam descansar, quanto como hospital para atender pessoas que durante a viagem chegavam enfermas ou machucadas. Do outro lado desta catedral, desta abadia, surgia a escola. Os monges e os padres dessa instituição religiosa davam assistência intelectual aos alunos que recorriam a essa escola. Quem eram os alunos? Os alunos eram os filhos dos nobres e os filhos dos grandes comerciantes que precisavam aprender e dominar conhecimentos básicos de linguagem, de lógica, de retórica. Enfim, coisas que, mais uma vez, poderiam ser simples aos nossos olhos. Mas, naquela época, representava a sobrevivência de um negócio ou até mesmo de uma nação. O segundo modelo de educação medieval dizia respeito às corporações de ofício. Lá existiam três indivíduos, o aprendiz, o companheiro e o mestre. O aprendiz estava na base da pirâmide. Era aprendiz, geralmente, o filho do pequeno agricultor, o filho do homem pobre que morava na vila, ou o próprio filho do dono da oficina, que começava como aprendiz para aprender o ofício e, aos poucos, se tornar um profissional. Ele sequer ganhava salário. Ele trabalhava pelo prato de comida. Salário passava a ganhar o companheiro. Por isso que, hoje, os sindicatos chamam os seus membros de companheiro. Ao invés de ficar fazendo politicagem barata, eles deveriam estudar um pouco da sua própria história. O companheiro ganhava salário, porque ele era reconhecido por todos como um profissional que dominava aquela arte. Se fosse ele o padeiro, o curtidor de couro, o sapateiro, o ourives, enfim, tivesse ele a profissão que tivesse, se ele fosse companheiro, ele era reconhecido como o profissional daquela área. E o dono da oficina era chamado de mestre. Por que mestre? Porque ele era reconhecido por todos os outros donos de oficina como alguém que produziu pelo menos uma obra-prima ao longo de sua vida. Uma peça de arquitetura que serviu para a construção de um prédio, de um monumento, que produziu um bolo tão gostoso que o nobre da região pediu para fazer outro. que produziu um sapato tão confortável que todos queriam calçar. Esse era o mestre. Ele só se tornava mestre quando esse companheiro tivesse condições de comprar suas próprias ferramentas e tivesse o reconhecimento dos outros mestres para ser chamado assim, para ser reconhecido como tal. Para ser chamado de mestre, um grupo de mestres já experimentados se reunia e fazia questionamentos a este companheiro. E este companheiro respondia. E graças ao seu prestígio e ao seu conhecimento, então ele ganhava licença para abrir também a sua oficina. O terceiro modelo que existia era parecido com o das corporações de ofício e também trazia alguma coisa dessas escolas eclesiásticas. Que era o seguinte. Ou era uma escola onde professores se juntavam e chamavam estudantes para estudar. Daí vem o nome mestre escola. Ou era o colégio. Quando ao contrário, alunos precisando de professores se juntavam e contratavam professores que lhes ensinassem determinado tipo de conhecimento. Daí vem o nome colega. Este modelo medieval perdurou durante os séculos XIII, XIV, entrou depois, XV e XVI, na Renascença, e entrou também na Idade Contemporânea. Ele só foi mudar, ele só foi ganhar uma nova cara com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou o sistema de troca de conhecimento. Primeiro que as escolas, não as do Brasil, lógico, mas as escolas na Europa passaram a contar com um período integral de educação. se ensinava o conhecimento básico, geografia, história, matemática, essas coisas, durante um período. E no outro período, as crianças iam aprender como consertar uma bicicleta, como fazer um bolo, como fazer reparos em casa, como fazer uma pequena instalação elétrica, coisas desse tipo. A educação passava a observar o indivíduo como alguém que tinha que ser treinado para interagir em uma sociedade múltipla, uma sociedade que exigia uma série de conhecimentos, o domínio de diversas técnicas, se não com maestria, pelo menos o básico. E aí vem o jeito de olhar a escola dos conservadores. A escola, para os conservadores, é o microcosmo da sociedade. Ela não é só uma instituição para passar conhecimentos técnicos. Ela também é o microcosmo da sociedade. Não é mais só o filho do nobre que vai estudar. É o filho do pobre também. E o filho do pobre vai interagir com o filho do rico em um determinado espaço e os dois vão se reconhecer como membros de uma mesma sociedade. A escola se torna também um espaço auxiliar das famílias, transmitindo valores éticos e morais, e também o espaço de afirmação da moral do eu. Tanto o eu como indivíduo, como o eu social. O eu que segue leis, o eu que promove modificações, o eu que é capaz de produzir não só para mim, mas para todos os outros que interagem neste meio. A gente tem que entender o que Emílio Durkheim vai falar de espaços de sacralidade. Ele não fala exatamente de uma igreja, mas tudo aquilo que para uma sociedade ganha ares de sagrado. A educação, neste ponto, se torna algo sagrado. É algo que você tira do etéreo, do transcendente, do imaterial, o conhecimento, e vai repassar para os alunos, para que eles, através das técnicas apreendidas, consigam transformar em algo material, prático, imanente. Nesse caso, o professor se torna o sumo pontífice do conhecimento. E é por isso que o pensamento conservador entende o professor como o elemento de maior respeitabilidade dentro de uma sociedade. Vou citar dois exemplos para concluir o vídeo. O primeiro exemplo, no Japão, todos devem se curvar ao imperador, menos os professores. Por que, diz o imperador, se não houver uma sociedade com bons professores, também não haverá uma sociedade onde haja necessidade de ter um imperador? e o exemplo mais claro, Dom Pedro II, imperador do Brasil. Dizia ele, não fosse eu, imperador, gostaria de ser professor. Não existe tarefa mais digna dentro de uma sociedade do que aquela que oferece conhecimento às futuras gerações. então, respondendo a pergunta, quando te disserem que educação serve para ensinar a pensar criticamente, você deve dizer não. Educação serve para manter uma sociedade de pé e para transformar indivíduos em cidadãos, cidadãos úteis, cidadãos competentes, cidadãos conhecedores de si e que não se deixam levar por meras basófias, meros discursos e meros interesses de indivíduos que só querem o poder pelo poder. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.